Tô envolvidão em você Toda hora querendo te ver Já pensei no próximo rolê Pra gente ficar junto Tô topando qualquer rolo Tá vendo esse céu azul Posso até pintar de roxo Calma, coisa linda, sei que a gente vai dar certo Pode ir chegando mais perto Só um pouquinho mais perto Faz o coraçãozinho, bebê Faz o coraçãozinho Aproveita e me dá o beijinho, bebê Biquinho com biquinho, bebê Faz o coraçãozinho, bebê Faz o coraçãozinho Aproveita e me dá o beijinho, bebê Biquinho com biquinho, bebê Faz o coraçãozinho, bebê Faz o coraçãozinho Aproveita e me dá o beijinho, bebê Biquinho com biquinho, bebê Tô envolvidão em você Toda hora querendo te ver Já pensei no próximo rolê Pra gente ficar junto Tô topando qualquer rolô Tá vendo esse céu azul Posso até pintar de roxo Com uma coisa linda Sei que a gente vai dar certo Pode ir chegando mais perto Só um pouquinho mais perto Faz o coraçãozinho, bebê Faz o coraçãozinho Aproveita e me dá o beijinho, bebê Biquinho com biquinho, bebê Faz o coraçãozinho, bebê Faz o coraçãozinho Aproveita e me dá o beijinho, bebê Biquinho com biquinho, bebê Faz o coraçãozinho, bebê Faz o coraçãozinho Aproveita e me dá o beijinho, bebê Biquinho com biquinho, bebê Felizinho Oh, oh, oh